Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. Segundo informações da gerência do Banrisul de TAPES, desde a última sexta-feira, 9 de outubro, a agência retornou com atendimento ao público, porém com espaço menor em virtude dos danos que a agência sofreu com o último assalto. Segundo o gerente, o atendimento ao público está sendo feito por uma entrada secundária localizada na rua Coronel Pacheco, aos fundos do palcão municipal, no estacionamento da agência. A gerência ainda informou que em breve serão colocados novos caixas eletrônicos para que a população possa realizar suas transações bancárias no horário habitual das seis da manhã até às dez horas da noite. Na sexta-feira, o atendimento teve horário reduzido, mas deve voltar à normalidade nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto